Esse é meu lugar, é aqui ao... É algo aterrorizante. E nós estamos vendo seca no Amazonas, nós estamos vendo cheia no sul, né? Quem conhece aquela música que diz que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão? Por medo que algum dia o mar também vira sertão? Então, a profecia do artista está se cumprindo. E vai piorar, infelizmente. Porque o que está acontecendo é fruto do desmatamento, do uso de petróleo, de um monte de coisa errada, de queimar lixo, língua de fogo, como você disse, Luísa, ao longo de tempos antigos. E a força está aparecendo agora. O que nós estamos fazendo agora vai aparecer lá na frente. Ou seja, a gente tem que resolver muita coisa agora para ir melhorando daqui a algum tempo. Mas agora, isso aí já está contratado, já está acontecendo. O que a gente tem é que se adaptar. Uma cena terrível no Rio de Janeiro. O ônibus não tinha ar-condicionado. Temperatura lá em cima. Uma mãe com seu bebê. Acho que muita gente aqui viu esse vídeo. O bebê começa a passar mal. E a mãe pede para o motorista abrir a porta. O motorista não abre. E ela, no desespero, quebra a janela do ônibus com um sapato, alguma coisa. E ela está certíssima. E eu vou até entrar em contato para saber se a empresa tem a cara de pau de querer processar essa mulher. Porque ela agiu em legítima defesa do seu filho. Senão ele ia morrer desidratado ali naquela temperatura alta. A gente vai ter que se adaptar cada vez mais. É muito triste o que está acontecendo. No governo do presidente Mundo, o que eu disse? Eu tenho que ir mesmo. Nesses primeiros 10 meses, nós já reduzimos o desmatamento em 49,5%. É quase 50% de redução do desmatamento. A maior vetor para aumentar a temperatura é desmatamento. Vocês estão vendo as queimadas. Tem queimada criminosa. Foi encontrado até quinta queimada. Orientando as pessoas para queimar. Que é para sujar mesmo, criar esse caos que está aí. Está sendo investigado. Isso foi a informação que eu peguei lá do estado do Amazonas. Pedir para a minha equipe averiguar se de fato isso procede. Porque a gente tem que trabalhar com fatos. Não é com fake news. Não é com mentira. Coisa de ouvir dizer. Então, investigar. Então, estamos indo indo ao desmatamento. Estamos indo agora para a COP, para assumir mais compromisso forte, para resolver o problema do clima. Por último, com a mudança do clima, quem são mais prejudicados? São os pobres, mais prejudicados. As mulheres, mais prejudicados. Os pretos. Somos pessoas vulnerabilizadas ao longo do tempo. Os países mais pobres. E é isso que se chama de injustiça climática. E estamos trabalhando no Brasil com o conceito de justiça climática. De olhar para os mais pobres. Estamos fazendo um plano de prevenção aos eventos climáticos extremos. Em dois níveis. O emergencial e o estruturante. O estruturante é para fazer uma adaptação mais forte. Não dá mais para construir a ponte no mesmo lugar que o rio levou lá no Cacarim. Vai encher de novo, vai levar de novo. Não dá mais para construir a casa no mesmo lugar. Vai matar de novo quem escapou da primeira cheia. Então, vai ter que ter dinheiro para fazer, em alguns casos, remoção de população. Mudar o código de postura. Mudar o plano diretor. A cidade de São Sebastião, que morreram as pessoas alagadas por uma chuva torrencial. Ela tem um plano diretor. É o planejamento da cidade. Que não permite que tenha construções mais altas na área plano. O que acontece? Os pobres moram lá nas encostas. Quem foi que morreu? Os pobres. Mas o código diz que não pode ter assentamento de... Como é que chama? Socialismo. É, verticalização. É, verticalização da cidade. E aí, para fazer a mudança das pessoas de lá. Vai mudar onde? Vai exportar as pessoas para outro município? Não é justo. Então, um decreto decretando emergência climática nos lugares que são mais vulneráveis. O Centro de Pesquisa Meteorológica do Brasil identificou 1.038 municípios sujeitos a eventos extremos. Coisas terríveis que podem acontecer. Por seco ou por chuva. Dentro desses 1.038 municípios, 40 mil funços de vulnerabilidade. Afetando 10 milhões de pessoas. Então, o que nós estamos trabalhando? Decretar emergência permanente nesses 1.038 municípios. E a gente aprova leis que daqui para frente comecem a estabelecer punição em quem não organiza defesa civil. Em quem não faz o plano de contingência na hora de dizer, vai chover? Então, tem que fazer com que as pessoas saibam para onde ir. Teve um município no Rio de Janeiro que morreu quase duas mil pessoas. Duas mil pessoas. Depois elas foram veladas lá na catedral, lá em cima. E eu sempre ficava pensando, se tivesse sido avisada que as pessoas saíssem e corressem para a catedral, elas iam perder tudo, mas iam salvar sua vida. Esses planos têm que acontecer. E eu termino com um exemplo de Jaguatão dos Bararatos, lá no Pernambuco. Eles, o Semadem, fez um treinamento com jovens das escolas. Dando equipamentos de baixo custo, conectado ao sistema do Semadem de acompanhamento do regime de chuvas. E esses jovens criaram um sistema de alerta. Quando morreram 240 pessoas lá no Recife, eles foram alagados do mesmo jeito. Não morreu uma pessoa. Porque os jovens avisaram a população a hora que devia sair, para onde deveria ir, e não morreu ninguém. É possível funcionar. Então, tudo, fico feliz de estar aqui com vocês de novo, todos vocês.